Nós vamos falar sobre 10 sinais de alerta, 10 sinais estranhos de que o seu rim pode estar morrendo, de que o seu rim está implorando por ajuda. E eu também vou te mostrar como proteger os seus rins da doença renal crônica. E por que é tão importante você saber disso? Porque a doença renal, ela é silenciosa, mas ao mesmo tempo ela só cresce. Então no mundo inteiro, cerca de 800 milhões de pessoas têm doença renal crônica. E nos Estados Unidos, que é o país onde temos mais informação, uma a cada sete pessoas têm doença renal crônica. E mais da metade dos pacientes com esse problema só descobrem que estavam com a doença quando começam a fazer a hemodiálise ou quando os rins já pararam de funcionar. Então pessoal, o nosso décimo sintoma de doença renal é a coceira na pele, o prurido. Por quê? Os nossos rins, entre outras funções, eles são responsáveis por filtrar as toxinas do nosso corpo. Então ele é um dos órgãos que tem a função de limpar o corpo. E quando o rim não funciona, essa sujeira, esses resíduos, essas toxinas acabam se acumulando no sangue e podem causar coceira. E é uma coceira bem tensa que parece vir lá de dentro dos ossos da pele. O nono sintoma é a comida com gosto de metal. E isso acontece pelo mesmo motivo pelo qual acontece a coceira. Porque quando os rins não filtram corretamente, os resíduos se acumulam, incluindo a ureia, que pode gerar um estado de uremia. E essa ureia, ela pode alterar o sabor do alimento. E uma vez alterando o sabor do alimento, ela pode, inclusive, causar falta de apetite. Porque quem vai querer comer quando o gosto do alimento não é bom? Quando o gosto não é prazeroso, não é aceitável? Então, por esse motivo, pessoas com doença renal também podem ter problemas de apetite. O oitavo sinal é o mau hálito. E aí também é causado por esse acúmulo de ureia. A uremia, né, que é o estado onde há um acúmulo de ureia excessivo no corpo, ela pode causar um mau hálito. E aí, geralmente, é um hálito com cheiro de peixe ou com cheiro de urina. Bastante desagradável. Nosso sétimo sinal é o inchaço nos pés, nas pernas, mas também no rosto. Principalmente aqui, ao redor dos olhos, pessoal, nessa região daqui. Porque os rins, eles são responsáveis por controlar o balanço de sais minerais e também as quantidades de líquido no nosso corpo. E aí, quando os rins não funcionam bem, ele não consegue expelir, ele não consegue excretar o excesso de fluido ou o excesso de líquido pela urina. Então, num rin que tá funcionando bem, o que que acontece? Quando você bebe água demais, os rins jogam o excesso de água fora. Mas quando os rins estão fracos, quando eles não estão funcionando, eles não conseguem mais remover o excesso de líquido, que se acumula no corpo, causando o inchaço, que tecnicamente a gente chama de edema. Mas, doutor, a doença cardíaca também pode causar inchaço. A diferença aqui, pessoal, é que nos problemas cardíacos, não costuma inchar mão, rosto, pálpebra, diferente do que acontece no problema renal. Então, geralmente, o inchaço da insuficiência cardíaca, por exemplo, é um inchaço em membros inferiores, nas pernas, tornozelos e pés. E isso, de certa forma, pode ajudar a diferenciar de um edema de um inchaço de origem renal, que pode acometer o rosto, os olhos e também os membros superiores. Combinado? Nosso sexto sintoma é a fadiga, o cansaço. E isso acontece porque os rins são responsáveis por fabricar a eritropoetina, que é uma substância que estimula a nossa produção de glóbulos vermelhos, as células do sangue que transportam o oxigênio. Quando a gente não tem eritropoetina, a gente não consegue estimular a medula a fabricar as células, os glóbulos vermelhos. E aí, uma falta de glóbulos vermelhos causa anemia. E a anemia cursa com fadiga, cursa com cansaço. Então, se você não tem sangue suficiente, se você não tem glóbulos vermelhos, hemácias suficientes para levar oxigênio e nutrientes para o seu corpo, o seu músculo e o seu cérebro acabam se cansando mais rapidamente. Nosso quinto sintoma é a falta de ar. E ela acontece por dois motivos. O primeiro motivo é que, quando o seu rim não funciona bem, há um excesso de líquido no corpo, fazendo com que o seu coração precise trabalhar mais, só que esse líquido também pode se acumular no pulmão, gerando a falta de ar. E o segundo motivo é a própria anemia. Quando não temos sangue suficiente, hemácias suficientes para levar oxigênio para o nosso corpo, o que acontece? O nosso corpo não recebe oxigênio, não recebe nutrientes, e isso também pode causar falta de ar. E uma manifestação bastante comum também, é que as pessoas com doença renal crônica, elas têm dificuldade de dormir à noite, e elas também perdem o fôlego rapidamente ao caminhar. E também podem apresentar uma sensação de afogamento, fraqueza e tontura. O quarto sintoma é sentir frio, mesmo estando calor. Então, pessoas com doença renal sentem muito mais frio, podendo até mesmo ter calafrios, enquanto outras pessoas sem doença renal não sentem absolutamente nada. E isso também acontece por conta da anemia. Pessoas com anemia tendem a sentir mais frio. E por que a pessoa com doença renal tem anemia? Porque o rim que produz a eritropoetina está falhando. E se ele está falhando, ele não consegue cumprir a função dele de sintetizar, de produzir a eritropoetina. E aí, isso acaba gerando anemia. Terceiro sintoma é a dificuldade de pensar claramente, que também acontece por duas causas. A primeira causa é a anemia. Quando o cérebro não recebe oxigênio o suficiente, isso pode gerar uma dificuldade de concentração. E a segunda causa é o próprio acúmulo de toxinas no sangue, que faz com que o cérebro não funcione corretamente. Segundo sinal, náuseas e vômitos. Por conta do acúmulo de toxinas no corpo, já que o rim não consegue filtrar bem o sangue. E esse grave acúmulo de resíduos pode causar vômitos. E o primeiro sinal, pessoal, e esse aqui talvez seja o mais importante, são as mudanças nos hábitos urinários. Então, eu acho que não é surpresa pra ninguém aqui, que o órgão responsável por fabricar a urina no nosso corpo são os rins. E aí, quando o rim falha, a urina pode mudar. Então, a pessoa pode urinar com mais frequência, ela pode urinar sempre clarinho, uma urina que não é concentrada, duas a três gotas, pode levantar mais à noite para urinar, e isso também pode ser causado por problema de coração, problema de próstata, infecção urinária. A urina pode espumar, o que indica a presença de grandes quantidades de proteína nela, que a gente chama de proteinúria. E também, a pessoa pode urinar menos que o normal, ou urinar mais escuro que o normal, podendo até mesmo conter sangue. Então, pessoal, esses são os principais sinais e sintomas de que os seus rins estão morrendo. Mas olha, você não precisa ter todos esses sintomas pra desconfiar de doença renal. Então, se você tiver dois, três, quatro deles, já vale você procurar um médico e investigar melhor o que está acontecendo. Porque quanto antes você diagnosticar e tratar, menores são as chances do problema evoluir pra algo grave, como se proteger do problema renal. O que faz mal para os rins e que deve ser evitado? Primeiro, pessoal, vamos começar pelo que não fazer, pelo que você não deve fazer. Então, número um, o que você não deve fazer, você deve evitar os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco, porque esses medicamentos são os que mais causam lesão renal aguda e são os que mais causam lesão aguda, lesão renal crônica. E o grande problema, o grande perigo, é que eles são comprados sem receita. Então, qualquer um pode chegar na farmácia, comprar e tomar. Não tem qualquer tipo de controle. Então, pessoal, esses anti-inflamatórios, se você precisar, não use por mais de três dias seguidos, a não ser que seja uma recomendação do seu médico. Mas, geralmente, o tratamento com esse tipo de medicamento não dura mais do que cinco a sete dias. Segundo hábito que você deve evitar, você deve evitar abusar do sal, porque isso vai gerar uma sobrecarga nos seus gins, porque o sódio em excesso faz com que os gins retenham mais água e isso causa um aumento da pressão arterial. Terceiro passo para você cuidar dos seus gins, evite o excesso de açúcar, porque isso causa retenção de líquidos. A insulina secretada pelo pâncreas também estimula o rim a reter água e sal. Mais do que isso, pessoal, o açúcar pode causar obesidade e a obesidade pode causar doença renal crônica. E o excesso de açúcar também pode causar diabetes, que prejudica muito a saúde dos gins e é uma das principais causas de falência renal, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Quarto passo, pessoal, fuja dos ultraprocessados. Refrigerantes são ricos em ácido fosfórico, que enfraquecem os ossos e também aumentam o risco de doença renal crônica. Mais do que isso, os ultraprocessados são ricos em sódio, açúcar e gorduras saturadas, que vão prejudicar a sua saúde como um todo, aumentando o seu colesterol e também o seu risco de pressão alta e de diabetes. Quinto passo, coma comida de verdade. frutas e vegetais ricos em fibras e antioxidantes, grãos integrais, proteínas magras, peixes ricos em ômega 3, azeite de oliva, tudo isso vai ajudar a desinflamar o seu corpo, a controlar melhor a sua pressão, o seu diabetes, vai impedir o aumento muito grande do seu colesterol, prevenindo dessa forma o acúmulo de placas de aterosclerose, garantindo uma boa circulação. Então, a sua alimentação é fundamental para a saúde dos seus gins, da mesma forma que a atividade física, porque o sedentarismo faz mal, não só para o seu corpo inteiro, como também para os seus gins. Então, a atividade física, ela controla a pressão arterial, a hipertensão, a pressão alta aqui no Brasil, é a principal causa de doença renal crônica. A atividade física também melhora a resistência insulínica, que é um dos mecanismos de ação do diabetes, principal causa no mundo de doença renal crônica. E o sétimo passo, pessoal, que é o mais importante aqui, é que você se hidrate, porque os seus gins precisam de água para funcionar bem, e a desidratação pode causar lesão renal aguda. Como saber que você está hidratado? Pela cor da urina. Se a sua urina estiver muito amarela, estiver muito escura, estiver com cheiro forte, estiver concentrada, isso significa que você não está hidratado. Agora, se a sua urina estiver clarinha, estiver sem cheiro forte, isso indica que você está bebendo a quantidade ideal de água. Vocês viram aqui, que para você manter a saúde dos seus gins, você precisa ter um estilo de vida saudável, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer atividade física, controlar o seu estresse, a sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, e eu te ensino como fazer isso tudo no meu livro O Código da Longevidade 100 Passos para Passar dos 100 Anos. É um livro que fala, no geral, sobre longevidade, mas os hábitos também vão agir positivamente na saúde dos seus gins, porque você vai aprender a controlar a pressão, diabetes, colesterol, sem remédios, sem exames, sem médicos, tudo por conta própria. Então, se você quiser ter uma vida melhor, com mais energia, mais disposição, e proteger os seus gins, proteger seu coração, proteger seu fígado, proteger seu cérebro, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira agora mesmo o seu código da longevidade.